Uma encomenda com mais de 30 aparelhos celulares sem nota fiscal foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal dentro do bagageiro de um ônibus na BR-153 no estado do Tocantins. A apreensão aconteceu quando os policiais rodoviários federais pararam o ônibus que saiu de Boiânia, no Goiás, com destino para o Maranhão. E durante o procedimento de fiscalização no bagageiro, foi encontrada uma caixa grande de papelão com mais de 30 celulares de diversas marcas e modelos. Os agentes federais pediram a documentação fiscal, mas a mesma não constava os produtos contidos na caixa. Logo depois, os celulares foram apreendidos e enviados para a Receita Federal, na capital Palmas, para os procedimentos cabíveis e legais.